Antes do Brasil entrar em campo, teve protesto contra a Copa em Fortaleza e em Belo Horizonte. Logo cedo, em Fortaleza, cerca de 50 pessoas saíram às ruas para pedir mais segurança, hospitais e melhores condições de moradia. À tarde, manifestantes bloquearam o trecho de uma avenida perto da Arena Castelão. Os policiais fizeram uma barreira e, uma hora antes do jogo, entraram em confronto com os manifestantes. A polícia lançou bombas de efeito moral e jatos d'água e deu tiros de borracha para dispersar o grupo. Segundo a Polícia Civil, 27 pessoas foram detidas. Em Belo Horizonte, manifestantes fizeram um protesto pacífico contra a FIFA na Praça Savassi, no centro. Integrantes do movimento Tarifa Zero fecharam um quarteirão da Avenida Getúlio Vargas e foram fechados pelo batalhão de choque da PM. Um grupo de mulheres se aproximou da barreira policial e levantou as blusas para mostrar frases pintadas contra a PM e a Copa. Ninguém foi preso.